O que é a transmissão do texto? Aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Dando prosseguimento às evidências, agora vou tratar da questão A transmissão do texto foi normal? Começando com o Salo de Tarso, os cristãos foram perseguidos, cai lá, por todo o Império Romano, até que Constantino deu um alívio em 312. As perseguições incluíram a destruição esporádica de cópias do Novo Testamento, no todo ou em parte, cai lá. Mas em 303, desculpe, Diocleciano decretou a mais severa perseguição que o cristianismo tinha experimentado até aquele momento. Incluía a queima dos livros sagrados. Eles deveriam ser destruídos, onde quer que fossem encontrados. Embora a perseguição fosse do Império inteiro, foi especialmente severa na Ásia Menor, onde o cristianismo era o mais forte. E continuou por pelo menos 10 anos. Muitos manuscritos foram encontrados ou traídos e queimados, mas outros certamente escaparam. Que muitos cristãos não pouparam esforços para esconder e preservar suas cópias das Escrituras é demonstrado por sua atitude em relação àqueles que entregaram seus manuscritos. O cisma donatista, que imediatamente seguiu a campanha de Diocleciano, tratou, entre outras coisas, da questão da punição para aqueles que haviam entregado os manuscritos. Os cristãos, cuja inteira devoção às Escrituras foi assim demonstrada, seriam também os que seriam os mais cuidadosos com a linhagem de seus próprios manuscritos. Assim como eles se esforçavam para proteger seus manuscritos, presumivelmente teriam se esforçado para garantir que seus manuscritos preservassem a verdadeira redação. Aliás, a campanha de Diocleciano pode até ter tido um efeito purificador sobre a transmissão do texto. Se a atitude de desleixo em relação ao texto refletida na disposição de alguns cristãos de entregar seus manuscritos, também se estendeu à qualidade do texto que eles estavam preparados para usar, então pode ter sido os manuscritos mais contaminados que foram destruídos, grosso modo, deixando os manuscritos mais puros para reabastecer a terra. Mas esses manuscritos puros sobreviventes seriam demandados de maneira extraordinariamente pesada para serem copiados, para substituir aqueles que haviam sido destruídos. E assim seriam desgastados mais rápido do que o normal. Então, de passagem, eu posso observar que aqui havia uma excelente oportunidade para os tipos de texto alexandrino e ocidental, assim ditos, se projetar e tirar espaço do texto bizantino. Mas não aconteceu. A Igreja rejeitou aqueles tipos de texto. Com que base os críticos modernos se julgam mais competentes de identificar o texto verdadeiro do que a Igreja Universal no começo do século IV? Mas, voltando à nossa pergunta, a transmissão foi normal? Sim e não. Presumindo que os fiéis eram pessoas de integridade e inteligência, pelo menos medianas, eles produziriam cópias razoáveis dos manuscritos que haviam recebido da geração anterior. Pessoas em quem confiavam, tendo segurança que estavam transmitindo o texto verdadeiro. Haveria erros acidentais no seu trabalho de copiar, mas não alterações propositadas. Mas havia outros que expressaram interesse nos escritos do Novo Testamento, pessoas às quais faltava integridade e que faziam suas próprias cópias com intenção maliciosa. Haveria erros acidentais em seu trabalho também, mas também alteração deliberada do texto. Eu vou traçar primeiro a transmissão normal. já vimos que os fiéis reconheceram a autoridade dos escritos do Novo Testamento desde o princípio. Não fosse assim, estariam rejeitando a autoridade dos apóstolos e, como consequência, não estariam entre os fiéis. A uma honestidade básica seria acrescentada à reverência no seu lidar com o texto desde o princípio. Se a esta seria acrescentada... Perdão, falei mal. E a esta seria acrescentada a vigilância, visto que os apóstolos os haviam advertido, repetida e enfaticamente, acerca de falsos mestres. Com a procura sempre crescente e a consequente proliferação de cópias em todo o mundo greco-romano e com a possibilidade de verificar cópias recorrendo aos centros que ainda possuíam os autógrafos, a situação inicial do texto era presumivelmente altamente favorável à ampla disseminação de manuscritos em estreita concordância com o texto original. Podemos razoavelmente entender que pelos primeiros anos do segundo século a disseminação de tais cópias teria sido bem ampla, com a consequência lógica que a forma de texto nelas incorporada logo ficaria consolidada e entrincheirada em toda a área de sua influência. As considerações que acabamos de colocar são cruciais a uma compreensão adequada da história da transmissão do texto. Por quê? Indicam que uma tendência básica ficou estabelecida logo no princípio. Tendência que continuaria inesoravelmente até o advento do texto impresso Digo inesoravelmente por quê? Dado um processo normal de transmissão, a ciência da probabilidade estatística demonstra que uma forma de texto em tais circunstâncias dificilmente poderia ser deslocada de sua posição dominante. As probabilidades contra uma forma concorrente de texto jamais alcançar a atestação majoritária seriam proibitivas. Isso não importando quantas gerações de manuscritos pudessem existir. Essa demonstração existe em outro lugar. Seria necessário um transtorno muito incomum na história da transmissão para dar margem a que uma forma de texto aberrante chegasse a predominar. Não conhecemos nenhum lugar na história que dê espaço para tal transtorno. Nada. O argumento baseado em probabilidades se aplica também a escritos seculares, além do Novo Testamento, e não leva em conta qualquer preocupação extraordinária pela pureza do texto. Contudo, tenho argumentado que os primeiros cristãos realmente tinham uma preocupação especial por suas escrituras e que essa preocupação acompanhou a difusão do cristianismo. Assim, Irineu declaramente levou para Gália a sua preocupação pela pureza do texto, que se encendia até o nível de uma só letra, que já falamos. E, sem dúvida, influenciou os cristãos daquela região. O ponto relevante é que a forma de texto dos autógrafos do Novo Testamento tinha uma grande vantagem sobre aquela de qualquer literatura secular, de sorte que sua posição dominante se tornaria ainda maior do que a sugerida pelo argumento da probabilidade sozinha. E ainda mais se os autógrafos foram publicados como cópias múltiplas, como já argumentei. A rápida multiplicação e dispersão de boas cópias elevaria a níveis intransponíveis qualquer oportunidade para formas de texto aberrantes ganharem qualquer tipo de aceitação ou uso generalizado. Gente, por exemplo, no momento dos talvez dois mil manuscritos de texto assim, texto corrido dos quatro evangelhos que temos, a chamada família Alexandrina não conta com mais do que treze. Dez, onze, doze, treze entre dois mil manuscritos. Exatamente o que prova a ciência da probabilidade. Esse texto aberrante do Egito simplesmente não conseguiu se reproduzir. Entendeu? Treze entre dois mil. Nada. Segue-se que dentro de relativamente poucos anos após os livros do Novo Testamento serem escritos, surgiu rapidamente um texto majoritário cuja forma era essencialmente aquela dos próprios autógrafos. Esta forma de texto no decorrer natural das coisas continuaria a se multiplicar e em cada geração sucessiva de cópias continuaria a ser exibida na massa dos manuscritos existentes. Enfim, teria uma transmissão normal. A lei da oferta e demanda opera dentro da igreja, assim como em outros lugares. Verdadeiros crentes estariam muito mais interessados em obter cópias dos escritos do Novo Testamento do que pessoas que não eram. Os opositores do cristianismo que poderiam tentar confundir a questão produzindo cópias alteradas teriam um mercado muito menor para seu trabalho. O uso de designações como sírio, antioqueno ou bizantino para o texto majoritário reflete uma ligação generalizada com aquela região. Não conheço nenhuma razão para duvidar que o texto dito bizantino é de fato a forma de texto conhecida e transmitida na região egeia desde o princípio. Em suma, creio que a evidência claramente favorece aquela interpretação da história do texto que vê a transmissão normal do texto centrada na região egeia a área melhor qualificada sobre todos os aspectos para transmitir o texto desde o princípio. O resultado dessa transmissão normal é o tipo de texto chamado bizantino. Em cada época, incluindo os séculos dois e três, ele tem sido o texto tradicional. Assim sendo, afirmo que o texto do Novo Testamento teve uma transmissão normal, isto é, a plenamente previsível difusão e reprodução de cópias fiéis dos autógrafos desde os primeiros anos ao longo da história da transmissão até a disponibilidade de textos impressos, colocou ponto final na prática de copiar a mão. Agora é a vez da transmissão anormal. Voltando agora para a transmissão anormal, sem dúvida ela começou junto com a normal. Os próprios escritos apostólicos contêm fortes reclamações e advertências contra atividades heréticas e maliciosas. À medida que o cristianismo se espalhou e começou a impactar o mundo, nem todas as pessoas o aceitaram como boas novas. Vários tipos de oposição surgiram. Também surgiram divisões dentro da comunidade cristã global. No próprio Novo Testamento nota-se o começo de alguns desses desvios. Em alguns casos, fidelidade a uma posição ideológica ou teológica evidentemente tornou-se mais importante do que fidelidade ao texto do Novo Testamento. Certo é que alguns dos líderes da Igreja que escreveram durante o segundo século se queixaram amargamente das alterações propositadas do texto feitas pelos hereges, como eram chamados. Grandes partes dos escritos existentes dos primeiros líderes se ocupam precisa e exclusivamente com o combate a esses hereges. É claro que durante o segundo século e talvez já no primeiro, tais pessoas produziram muitas cópias dos escritos do Novo Testamento incorporando as suas alterações. Algumas aparentemente foram largamente circuladas por algum tempo. O resultado foi uma misturada de leituras variantes para confundir os mal informados e enganar os incautos. Tal cenário era totalmente imprevisível. Se o Novo Testamento é de fato a palavra de Deus, então tanto Deus quanto Satanás devem ter vivo interesse na sua situação. Abordar a crítica textual do Novo Testamento sem levar isto devidamente em conta é agir irresponsabilmente. A maior parte do estrago foi feito até o ano 200. Isso é geralmente aceito. A maioria das variantes significativas já existiam até o final do segundo século. Assim, o Herodito Kowal, que do lado egípcio, afirma a maioria esmagadora das leituras foi criada antes do ano 200. Fecha aspas. Décadas antes dele, o Herodito Scrivener disse tanto tanto é de acordo com os fatos quanto soa paradoxal que as piores corrupções às quais o Novo Testamento já foi submetido tiveram origem dentro dos cem anos que se seguiram à sua composição. Fecha aspas. O Herodito Kielpatrick comentou a evidência dos papiros mais antigos assim, vamos considerar nossos dois manuscritos mais ou menos dessa data, isto é, 200, que contém partes de João, a saber, o papiro Chester Beatty e o papiro Bodmer. Eles trazem mais ou menos 70 versículos em comum. No espaço desses 70 versículos, eles discordam entre si umas 73 vezes. Afora, equívocos. Além disso, no papiro Bodmer, o copista original frequentemente corrigiu o que havia primeiro escrito. O papiro Bodmer é o papiro 66. Em alguns lugares, ele corrigia os próprios equívocos, mas em outros, ele substituía uma forma de frase por uma outra. Em mais ou menos 75 dessas substituições, ambas as alternativas são conhecidas independentemente a partir de outros manuscritos. o copista está, de fato, substituindo uma variante por uma outra em cerca de 75 lugares. De sorte que podemos concluir que no tempo dele já havia variação nesses pontos. Eu vou abrir aqui uma parêntese. Ele estava citando aí o papiro Bodmer e o papiro 66. Acontece que o copista estava alternando variantes bizantinas com variantes aleixandrinas. Às vezes, ele começou com a bizantina e depois mudou para a aleixandrina. Outras vezes, começa com a aleixandrina e muda para a bizantina. O que significa fatalmente que o copista tinha na presença dele, na mão dele, ele estava vendo um exemplar tipo bizantino e outro do outro tipo. Isso no ano 200. No ano 200, o copista já estava trabalhando com um manuscrito bizantino. Ok? 200. Zuntz também, o meia-udito Zuntz também reconheceu tudo isso. A crítica moderna para diante da barreira do segundo século. Parece ser a época de liberdades incontidas com o texto. Agora, esse erudito que o Pátria, que já citei, prossegue argumentando que a criação de novas variantes cessou por volta do ano 200, porque, dizendo ele, tornou-se impossível vendê-las. Ele discute algumas das tentativas de origens de introduzir uma mudança no texto e prossegue citando agora o tratamento dado por Rígines a Mateus 19, verso 19, é significante de duas outras maneiras. Primeiro, ele era provavelmente o comentarista mais influente da Igreja Antiga e, mesmo assim, a sua conjectura parece ter influenciado só um manuscrito de uma versão local do Novo Testamento. a transição grega aparentemente não sofreu nenhuma influência dela. A partir do terceiro século, nem mesmo um origens podia efetivamente alterar o texto. Ele prossegue e isto nos leva para o segundo ponto significante, a sua data. A partir do começo do terceiro século, a liberdade para alterar o texto que havia obtido anteriormente e não podia mais ser praticada. Tassiano é o último autor de quem temos informação explícita a fazer mudanças propositadas no texto. Entre Tassiano e Origenes, a opinião cristã mudou tanto que não era mais possível fazer alterações no texto fossem inofensivas ou não. Até aí que o Patrick eu discordo totalmente com essa ideia, mas você percebe que todo mundo concorda que o estrago pior aconteceu até o ano 200. Que o Patrick acha que essa atitude foi uma reação contra o remanejo do texto pelos hereges do segundo século. Ora, certamente houve um grande clamor e qualquer que seja a razão parece que houve pouco prejuízo adicional após o ano 200. eu creio aqui uma parte meu que podemos entender com alguma razão que variantes que só aparecem mais tarde dentro de manuscritos conhecidos de fato foram criados bem antes. Entretanto, eu certamente discordo da tal liberdade para alterar o texto que havia obtido anteriormente, fecha que o Patrick não havia tal liberdade. Era a perversidade dos inimigos da verdade. Aí surgem formas aberrantes do texto. O alcance das dificuldades textuais do segundo século facilmente pode ser exagerado. Mesmo assim, a evidência citada realmente prova que formas aberrantes do texto do testamento foram produzidas. Naturalmente, algumas delas podem ter obtido aceitação local e temporária, mas mal poderiam se tornar mais que pequenos remantos à beira do grande rio majoritário. Lembre-se de que a possibilidade de conferir com os autógrafos ou cópias garantidas deve ter servido para inibir a difusão de tais formas de texto. Por exemplo, Gaio, um líder ortodoxo que escreveu próximo ao fim do segundo século, citou por nome quatro hereges que não só alteraram o texto do testamento, mas tinham discípulos que multiplicaram cópias de suas versões. De interesse especial aqui é a sua afirmação, quer dizer, Gaio afirmando que eles não podiam negar a sua culpa por não poderem produzir os originais nos quais eram baseados as suas cópias. Agora, isso seria uma acusação vazia da parte de Gaio se também ele não podia produzir os originais. Eu já tenho argumentado que as igrejas na Ásia Menor, por exemplo, ainda possuíam ou os autógrafos ou cópias exatas que eles mesmos haviam feito. assim eles sabiam absolutamente qual era a redação verdadeira e podiam repelir as formas aberrantes com confiança. Um homem como Policarpo em 150 seria capaz de afirmar letra por letra se fosse o caso a redação original do texto para a maior parte dos livros do Novo Testamento. E presumivelmente os seus manuscritos não foram queimados junto com ele em 156. Não somente haveria pressão procedente dos autógrafos mas também pressão exercida pelo já estabelecido ímpeto de transmissão detido pela forma de texto majoritário. Como já mostramos a probabilidade estatística operando contra formas aberrantes do texto seria fulminante. Em outras palavras, apesar da existência de um sortimento atordoador de variantes a julgar pelas testemunhas conhecidas e essas variantes realmente exerceram uma influência perturbadora no fluxo da transmissão, elas não poderiam ser bem sucedidas em frustrar o progresso da transmissão normal. a seguir vou traçar essa transmissão normal. Tchau. Tchau. Tchau.